Você já parou pra pensar? Como a tecnologia aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto? Todos presentes, mas distantes no seu próprio universo virtual. A tecnologia é tão presente que ninguém mais caga sem usar o celular no vaso. Ué, que desgraça é essa? Caiu a internet? Hã? Onde é que eu tô? Vocês moram aqui ainda? Jorginho, quanto tempo? A internet caiu, isso aqui é realidade virtual. Eu acho que eu não me desconectava da internet desde que acabou o Orkut. Eu tô tanto tempo conectada que ao invés de dormir, eu me carrego na tomada. Eu tô tanto tempo conectada que pra comer é via upload. Pra cagar é download e sai tudo em pixel. A internet pode ser usada para muitas coisas produtivas. E cada um tem seu jeitinho peculiar de navegar nessa onda. fascistas. Grupo de militância. Pocos preconceituosos. Que que você tanto tecla aí, Nikia? Mudando o mundo, papai. Michael Jackson dizia que se você quer mudar o mundo, olhe pra você e faça a mudança. E tá adiantando? Aham. Do meu jeitinho, mas tá. Eu sou o Nili Pifeto e o vídeo de hoje é Minecraft. Já deixa o seu joinha porque hoje tem... Rebuliço! Eu já falei que não é pra assistir esta merda! Rebuliço! Ai, meu pai amado, onde é que eu errei com essas crianças? Rebuliço! Eu tô cantando mas eu não posso pegar. Não é nada disso, mãe. Toda semana ela veste uma fantasia diferente e faz show no sugardaddy.com. Isso é verdade? É verdade, sim. Essa semana eu sou a gatinha nem fetinha. Ao invés de cuspir uma bola de pelo, ela vai engolir uma bola com pelo. Ih, me deixa, garota. E por acaso é pecado fazer um trocado? Esses velhos tarados pagam mó bem, ó. Tenho que trabalhar na quarentena. Mas eles estão te pagando pra quê? Pra ser ridícula? Pra ser uma grande gostosa. Toma vergonha na cara, Kiane. E as morais? Os princípios? Troco por outros. O que é que é isso? Tá vendo pornô, mamãe? Não é, menina. Eu procurei bater bolo e apareceu isso aqui. Tira isso, mamãe. Calma, menina. Eu ainda preciso pesquisar como deixar o biscoito molhadinho. Ah, pesquisa mesmo, mamãe. Porque a minha última fornada ficou seca. Então deixa eu ver aqui no gluglo. Pera só um minuto. Como molhar o biscoito. Mas o que eu faço pra ela não me largar, Gurunisha? Você já tem um pinto pequeno e é desprovido de beleza facial. Faz um cartão de crédito pra ela e deixa ela fazer compras quando quiser. E regia sempre o cabelo dela. Mulher adora isso. E nunca preste ela pra sair de casa. Obrigado, Gurunisha. Você é a melhor. É o que que tu tá fazendo, peste? Eu abri um site da psicologia da verdade. Gurunisha. A verdade nua e crua. E por acaso tu é qualificada pra estar falando essas merda, garota? Eu sou formada na minha própria percepção psicológica. Onde as pessoas me pagam pra falar a verdade que ninguém tem coragem de falar. Eu mudo vidas. E não passo pano pra loucura. Agora vaza, por favor, que eu tenho outro cliente. Já vou agendar minha consulta. Já vou agendar minha consulta. A Família Jackson Meu pai percebeu que cada um estava no seu mundinho virtual. E ninguém mais interagia como antes. A não ser o vovô Josefino que nunca interagiu mesmo. Foi aí que o papis percebeu que precisava fazer alguma coisa. E aí, querida? O que vamos cozinhar? Ih, cozinha sozinho ou chama um iFood? Quem se fode? Essa velha tá surda. Foi aí que o papis tomou uma atitude louca e totalmente descabível de se tomar em 2020. Se o senhor mostrar os pacotes, eu mostro os meus pacotes. Eu não quero mudar de pacote. Eu quero cancelar a minha internet. O quê? Mas a internet é tão essencial como comer, respirar e cagar. É uma benção, mas também é uma maldição. Eu vou cancelar. Boa sorte, senhor. Se sua família se matar dentro de casa, eu tenho o número da funerária. Ocrania! Chama mais alto, mãe. Acho que não te ouviram lá no Japão. Dá pra arrumar esse mod que estamos sem internet? E eu tenho cara de dona da TP-Link, meu amor. Não quero saber. Arruma internet. Eu tinha uma consulta da Gurunisha. A internet caiu e não quer voltar. E eu tava descascando mandioca e a internet caiu. Mas que legal é essa, Jorge? É sério, mandioca é fitness. Eu ia fazer uma live agora no meu Instagram sobre direitos humanos e Black Lives Matter. Mas a internet sofreu um golpe e caiu. Vou deixar descorrer a atenção maneira boa. Eu preciso para poder usá-la. Eu preciso aperder. Vai, 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 vai. Eu preciso fazer assim. Eu cancelei a internet. É o quê que é? Eu também quero chiclete. Não, vovó. Ele cancelou a internet. Ih, minha filha, não. Tô muito velha pra andar de patinete. Ah, eu esqueço que ela é surda. O que que nem achou a bunda? Alguém compra um aparelho auditivo pra vovó? Vocês viram que caiu a internet? Ah, vovó. Essa velha tá surda. A partir de hoje vamos passar a quarentena como uma família normal. Então somos anormais porque família normal tem internet. Não a nossa. Vamos fazer várias atividades juntos que unam essa família. Vocês vivem conectados, mas desconectados da vida real. Sua prima Catiúcia tá uma semana na geladeira e ninguém notou. A Catiúcia? A Catiúcia? Tá lá comer tudo meus wifes e morango? O que a gente vai fazer sem internet? Exato. Eu não posso ficar sem assistir o meu RuPaul's Drag Race. Não há mais progresso sem internet, papis. Vocês só terão internet de volta quando aprenderem a lição. Mesmo sem internet ainda existem os aplicativos. Eu mesma estou viciada no Free Fire. Booyah, motherfuckers. Sem joguinhos de celular à mesa, crianças. Que ditadura fascista é essa agora? Eu tenho o direito de ir e vir mesmo que seja no meu touchscreen. Isso é uma censura à democracia digital. Eu não posso ficar sem biscoitar no Instagram. Eu sou uma coruja do Nelipe Feto. Já basta. Cachaça? Manda pra cá. O silêncio reinou na mesa e percebemos que não tínhamos o que conversar. Estão vendo? Não tem mais diálogo nessa família. Também. Todo mundo só grita. É verdade. Grita demais mesmo. Viu só? Até a vizinha concorda. Realmente não há mais diálogos. Só discussões. Já estou farta. Não se farta na mesa, sua porca. Alguém limpa os ouvidos desta velha surda? Meu nome não é Raimunda. Sem brigas à mesa, mamãe. Que ilumbriga o quê? Eu sou super saudável. Confesso que isso aqui está melhor que a internet. O que tem que irá se demonstrating? Eu sou super saudável. Eu sou super saudável. Isso aqui está melhor. Eu sou super saudável. Eu sou super saudável. Se salva, Kiane Corre, que é o tapete Vem cá, vem Deixa eu botar minha mão no de vocês Matinho, hein Kiane, vem lavar a louça E quem disse, Berenice, que tá na minha vez? Tá na vez da Nequia Olha que descarada, tá na sua vez, Kiane Não quero saber, uma de vocês vai lavar Cadê a sororidade agora, hein, Nequia? E deixe com você mentirosa, tá na sororidade, Kiane E o que você tá fazendo pra mudar o mundo, hein, gata? Totalmente sem classe, você, garota Vai colher cana pra bunda, vai Mãe, a privada entupiu Eu fiz um experimento com lactobacilos vivos E eu acho que eu exagerei Isso aí tá vivo Geralmente quem solta uns cagalhão grosso assim é a Kiane Deu cu Deixa com o Pops aqui que ele resolve Pedroso, vai com calma que tá fazendo um barulho estranho, tá aí? Caraca, maluco, tô toda cagada Quem é que comeu meu pedaço de bolo que tava aqui na geladeira? Vem, olha pra mim Eu sou vegana O bolo não se come fazia ou não? Foi a Kiane Foi tu, né, Kiane? Fui eu, paciente Deixa quando tu é vegana, só deixa Desde ontem o bolo sumiu hoje, viu? Ai, me dê paciência A mim também Manda, mala, quem comeu meu bolo? Quer que eu cuspe aqui pra tu ver que não fui eu, ô porra? É assim, pode bater, mamãe Ih, povo escandaloso, misericórdia Eu quero meu bolo O Pops percebeu que o seu plano de cortar a internet não funcionou muito Foi aí, então, que ele teve uma ideia brilhante, segundo ele Jogo de perguntas e respostas da família Jackson Que palhaçada é essa, meu pai? Como disse, faremos atividades que unam a família e hoje é perguntas e respostas Acho que não vai funcionar, papis Vai ser divertido, vocês vão ver Uhul, mal posso esperar Dividi vocês em duas equipes e vamos começar o quiz Qual o livro mais vendido do mundo depois da bíblia? 50 tons de cinza Harry Potter? Essa é fácil, Don Quixote Certa resposta! Nunca ouvi falar dessa chatice Quando aconteceu a segunda guerra mundial? Ué, depois da primeira No período de 1939 a 1945 Certa resposta! Hum Qual a velocidade da luz? A luz tem perna? 299.792.458 metros por segundo Certa resposta novamente! Tá fácil demais! Próxima! Qual é o maior animal terrestre? A mamãe! A mamãe! É o elefante africano Certa resposta! Vamos lá, próxima pergunta! Qual o tema do famoso discurso Eu tenho um sonho De Martin Luther King Se ele tem um sonho, a padaria Igualdade das raças Martin Luther King Jr. Foi o líder e ativista político Que lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos Por isso é muito importante Que perpetuemos a importância do discurso dele Vidas pretas importam Certíssima resposta! Em que estado australiano Fica situada a cidade de Sydney? Em Sherman 42 Wallaby Way Sidney Fica em Nova Gales do Sul Certa resposta! Quem viveu segundo a Bíblia 969 anos? A vovó Nana? Filha da puta! Segundo a Bíblia Matusalém Ah, vai se catar todos vocês! Só pergunta idiota que eu nunca vou usar na vida! Só porque vocês não sabem Não quer dizer que é idiota O papai não tem culpa Se vocês não têm talento Não era esse o objetivo Quem aqui você tá chamando sem talento, hein, linda? Me poupa de fruta Existem várias outras áreas de talento, meu amor Que com certeza você não chegaria nem no meu chulé E quais são que não tô sabendo? Vamos mostrar pra ela, Kiane O que é talento de verdade Vou te mostrar o meu chulé Vou te mostrar o meu chulé Que, que, vinha Que, 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 que Fala, 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 fala É, irmãzinhas, parece que eu modi a minha língua e isso definitivamente é um talento. Como vocês dizem, eu tô passada. A gente descobre algumas coisas desconectada. Já se passou mais de uma semana desde que nos desconectamos. A casa estava mais quieta, mas ouvíamos mais. O papis e a mãe nos contaram histórias que nunca tínhamos ouvido antes. Arrumamos tempo um pro outro e começamos a ouvir de verdade o que cada um tinha a dizer. E finalmente conviver de verdade dentro de casa. Mesmo desconectados, nunca nos sentimos tão conectados. Fazia anos que não usávamos a piscina juntos. Começamos a observar e realmente sentir as coisas ao nosso redor. O tempo começou a passar mais devagar. As conversas ficaram mais longas. E os relacionamentos mais profundos. Até a minha enxaqueca passou de não ficar tanto tempo em tela. Voltamos num tempo onde as brincadeiras eram mais simples e... As coisas mais sinceras. Kiane, eu sei que eu sou uma chata às vezes e pego no seu pé. Que bom que você sabe, Tanisha, porque o dia que eu te matar, vou ter menos culpa. Eu encho o seu saco porque, no fundo, eu te admiro, sabe? Você é decidida, talentosa e ninguém diz o que você deve fazer. Eu queria ter a mesma confiança que... Que você tem, sabe? Você sabe que você é maravilhosa, pirralha. Vem cá. Você vai achar sua confiança, Tanisha. Mas vamos voltar a brigar que é mais divertido, não é? Parou, parou, parou. Até as coisas com papai e a mamãe melhoraram. Eles até voltaram a trabalhar no relacionamento. Eu estou muito satisfeito essa semana com vocês, crianças. Às vezes é preciso se desconectar um pouco pra se conectar, não acham? Dito isso, eu coloquei de volta a internet. E eu espero que vocês... Siga a Família Jackson no Instagram, Twitter e Facebook, arroba a Família Jackson.